Agora eu não posso falar, deixa o seu recado que depois eu te ligo E aí, tudo bem? Tem tanto tempo que a gente não se vê Poxa, tô com tanta saudade Liga pra mim Tô te espero Que bom eu te encontrar Faz tanto tempo que a gente não se vê Que bonita é você Eu tô tão feliz Não poderia ser melhor É verdade Eu tô tão feliz Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Música 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 Música